É Vitor Galvani E o DJ Dan Sei que hoje eu não vou voltar Eu vou dormir no cabaré Hoje eu tô separado Levei o pé na bunda da minha mulher É que eu já tô bebo, chapado, gravado Hoje ninguém me segura Vou dizer como é que é É que eu já tô bebo, chapado, gravado Hoje ninguém me segura Vou dizer como é que é Apita, bebê, apita, bebê, apita Que hoje a revoada tá cheio de rapariga Torando som na minha 4x4 Apita, bebê, apita, bebê, apita Que hoje a revoada tá cheio de rapariga É tocar de bruxa e cachaça pra todo lado E eu todo desmantelado É Vitor Galvani Sei que hoje eu não vou voltar Eu vou dormir no cabaré Hoje eu tô separado Hoje eu tô separado Vou dizer como é que é Vou dizer como é que é É que eu já tô bebo, chapado, gravado Hoje ninguém me segura Vou dizer como é que é Apita, bebê, apita, bebê, apita Que hoje a revoada tá cheio de rapariga Torando som na minha 4x4 Apita, bebê, apita, bebê, apita Que hoje a revoada tá cheio de rapariga É tocar de bruxa e cachaça pra todo lado E eu todo desmantelado Então solta a depressão É Vitor Galvani É Vitor Galvani É Vitor Galvani Me segura Vou dizer como é que é E aí galera Aqui é o MC Dick na voz Passando pra pedir pra vocês Ativar as notificações Se inscreva no canal E deixa aquele like no vídeo Não perca nenhum vídeo do canal Space Point Produtora E esqueça Apita, bebê, apita, bebê, apita Que hoje a revoada tá cheio de rapariga É tocar de bruxa e cachaça pra todo lado E eu todo desmantelado